Oi gente, estamos aqui falando do nosso segundo vídeo da série como pintar a minha obra pra casa e hoje a gente vai falar de escolha de tinta. Tem uma coisa importante de falar que a gente pra parede usa sempre tintas à base água então elas se caracterizam em dois tipos principais, são tintas látex e tinta acrílica. Tinta látex são tintas mais simples que tem menos variedade, tipo antimofo, giz, lavável, esse monte de coisa. Tinta látex acaba sendo tintas mais simples com couro, obviamente, ou sem, né, branco mas são tintas com menos variedades dessas coisas, meio esses tchananãs aí, tipo lavável, giz e tudo mais. A gente vai usar com uma tinta acrílica, outra diferença da tinta látex acrílica é que a látex ela só serve pra ambientes internos e a acrílica você pode usar tanto pra ambientes internos quanto externos. Isso é bem importante de saber na hora que você for escolher. Sei lá, se você mora em casa e se você vai pintar o muro que fica lá fora, chovendo, pegando sol e tudo mais e a parede do seu quarto, você vai ter que usar uma tinta acrílica, tá? Aqui a gente tá usando essa tinta aqui, rende muito, da marca, mostra, patrocina nós o que a gente mostra. Ela é, dá pra ver aqui, ó, ela é interior, exterior, acrílico, fosco, standard. A gente tem que saber decifrar o que é cada coisa. Interior, exterior, obviamente, interior, exterior, serve pra dentro e pra fora. Acrílico é o tipo da tinta, então ela é uma tinta acrílica com acabamento fosco, então o acabamento fosco é aquele acabamento que não brilha, fica um acabamento bem chapado, assim, sem brilho. E o standard, gente, é o tipo da tinta, existem três qualidades, na verdade não tipo, né? Qualidade tinta, que é a Econômica, Standard e Premium. Quando você abre a lata, dá pra ver bastante diferença entre tintas Econômica, Standard e Premium, porque a Econômica é uma tinta bem líquida, assim, então ela tem uma cobertura que é menor, é como se ela fosse uma tinta mais rala mesmo. A tinta standard, eu particularmente, acho que ela é mais fácil de usar pra tudo, porque você consegue diluir, ela rende bem e ela custa um pouco menos. Tintas de qualidade Premium são tintas bem grossas, assim, que tem uma cobertura muito boa, elas tem uma resistência muito boa, elas duram mais, mas ao mesmo tempo elas tem a desvantagem de custar mais caro. Então, isso é bem importante na hora de escolher a sua tinta. Lembra disso, fosco é o acabamento, fosco você escolhe, entre fosco, acetinado ou semibrilho. Semibrilho é mais indicado pra cozinha, banheiro, lugares que tem umidade. Então, pro seu quarto, pra o escritório, sei lá, pra sala, fosco ou acetinado funcionam bem, tá? O fosco mancha um pouco mais, então, se é lugar onde você tem risco de encostar a mão, usa um acabamento acetinado. Interior e exterior, você não tem muito o que escolher, né? Se for uma parede externa, você obrigatoriamente vai ter que comprar uma tinta que serve pra exterior. Acrylic ou látex vai meio da sua opção, da tinta que você escolher. E o standard, de novo, eu recomendo como uma opção que é boa e é um pouco mais barata. Você vai, sei lá, seu apartamento tá relativamente limpo, você vai entregar o AP, isso aqui é dar uma repintura? Meu, coloca uma tinta econômica e tá tudo bem, se a parede não estiver super suja, tá? Então, a gente aprendendo a ler essas informações que a lata traz, eu brinco que a lata conta tudo que a gente precisa saber, tá? No próximo vídeo, nos próximos vídeos, a gente vai falar de diluição, preparação do ambiente, o que você precisa ter e, efetivamente, como pintar. E eu vou fazer aquele jabá de sempre, é a primeira vez que eu faço isso, então, se sou ridículo, se desculpam. Segue a gente aí no canal, porque quanto mais gente a gente tem, a gente fica mais legal no YouTube. Valeu! Tchau!